Paulinho Reis Pensa no caboclo que pagas, a mulherada passa mal Pensa no caboclo pra te dar carinho, enquanto ele se achutar Esse caboclinho sou eu, papainha quem me fez assim Mulherada que se sente sozinha, sua solução tá aqui Deixa de ser boba menina, chorar por quem não vale a pena Se pra ele você não tem valor, pra mim é melhor que mega cena Pensa no caboclo bonito, pensa no caboclo cheiroso Pensa no caboclo atrevido, pensa no caboclo gostoso Pensa no caboclo que pagas, a mulherada passa mal Pensa no caboclo pra te dar carinho, enquanto ele se achutar Ô moçada, esse caboclinho sou eu, Paulinho Reis Esse caboclinho sou eu, papainha quem me fez assim Mulherada que se sente sozinha, sua solução tá aqui Deixa de ser boba menina, chorar por quem não vale a pena Se pra ele você não tem valor, pra mim é melhor que mega cena Pensa no caboclo bonito, pensa no caboclo cheiroso Pensa no caboclo atrevido, pensa no caboclo gostoso Pensa no caboclo que pagas, a mulherada passa mal Pensa no caboclo pra te dar carinho, enquanto ele se achutar Pensa no caboclo pra te dar carinho, enquanto ele se achutar Pensa no caboclo pra te dar carinho, enquanto ele se achutar Eita, rapaz, essa música foi feita pra mim